Para o J. Maluceli, o convite é um reconhecimento, já que o clube está cedendo o Ecoestádio para o Atlético desde 2012, quando começaram as obras na Arena. Nós do J. Maluceli ficamos felizes com esse reconhecimento, porque é uma prova de que no futebol, apesar de você torcer para times diferentes, mas nós temos que estar sempre unidos em favor do futebol do Paraná. O Amistoso será contra o time principal do Atlético, que disputa Libertadores. Isso porque o Sub-23 vai encarar a semifinal do Campeonato Paranaense contra o Londrina, também no sábado. O jogo teste deve ser acompanhado por 10 mil pessoas. Na manhã desta terça-feira, o estádio foi visitado pelo consultor da FIFA, Charles Botta, o mesmo que em janeiro fez o alerta sobre o atraso nas obras que poderiam deixar Curitiba fora da Copa. Desta vez, a impressão foi bem diferente. Ele ficou muito satisfeito, ele saiu daqui bastante aliviado, ele disse que a evolução da obra dá a ele a confiança de que o estádio será entregue realmente no prazo fixado pela FIFA.